Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu luxo, canho nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de análise nesse canal delicioso, sim rapaz, o Playstation do Brasil nos enviou aqui em antecipado uma chave de PC de Uncharted, o legado dos ladrões, para que pudéssemos testar aí, né, ver como é que esse porte desse grande exclusivo do Playstation está rodando nos PCs, e é claro que nós vamos trazer aqui hoje as nossas impressões completas desta nova versão que, olha, foi uma das mais surpreendentes para mim, em termos de todos os portes, né, que o Playstation trouxe para os PCs, então já deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e sem mais delongas, vamos lá, eu vou trocar a minha tela aqui para a gente poder começar a conferir aqui como que está essa versão do PC, eu estou num save específico aqui do Uncharted 4 a Thief's End, jogando com o Nathan Drake e tudo mais, vocês já conhecem muito bem a história, E aí, rapaz, eu vou começar mostrando para vocês alguns pontos aqui em termos de configurações gráficas que nós temos disponíveis para essa versão dos PCs, beleza? Vamos lá aqui então na parte de opções, aqui eu já estou rodando o jogo numa opção de configuração e resolução otimizada para o meu PC para que ele consiga rodar em 60 FPS com raríssimas quedas de frame durante a minha jogatina, tá? Ah, então vamos lá, eu vou acessar aqui a parte de opções e vou mostrar para vocês aqui, em termos de tela, como é que eu estou utilizando o game aqui, como ele está configurado para o meu PC Como vocês podem ver aqui, eu estou rodando o game numa GeForce RTX 3070 Ti fornecida para a gente aí pela NVIDIA, que é um grande parceiro aqui do canal, né? Agradeço demais, NVIDIA, por todo o apoio aí Eu estou rodando ele a 2K, como vocês podem ver aqui, 1440p e com o DLSS ativado no modo qualidade Você sabe muito bem que o DLSS aí é uma inteligência artificial de renderização de bordas e tudo mais, que deixa tudo mais suave e garante um máximo desempenho mesmo em resoluções mais altas Então isso aqui ajuda muito para quem tem placas aí da NVIDIA que possuem essa tecnologia É muito bom e para mim aqui no modo qualidade está rodando super bem E aí nós temos também as opções gráficas, pessoal, vou descartar aqui, ó De gráficos que nós temos para configurar do Uncharted, esse é um ponto já de crítica que eu tenho que trazer para vocês Por quê? Vocês estão vendo aqui que são pouquíssimas as opções de configuração Eu acho que deveriam ter mais, entendeu? Eles deveriam ter colocado mais ali, feito uma granularidade maior, vamos dizer assim Desmembrar algumas dessas opções aqui para que nós possamos controlar alguns aspectos delas mais livremente Para que nós possamos ter um maior desempenho dentro do jogo Apesar de serem configurações básicas aqui que nós temos nos jogos de PC Eu acho que eles poderiam ter adicionado mais Só a gente ver, por exemplo, o Marvel's Spider-Man que nós podemos pegar aí, né? Que a gente testou por último nos PCs Eles adicionaram depois ali patches que trazem mais configurações gráficas Para a gente poder ajustar ali da melhor forma, poder ter o melhor desempenho Então assim, é possível que eles façam isso com Uncharted também Mas no momento de opções gráficas é isso que nós temos E eu estou rodando o jogo, como vocês podem ver, com tudo no alto, tá? Então aqui, ó, deixa eu até mostrar para vocês como é que o jogo está rodando em termos de desempenho Muito bem para a sua idade Valeu É que eu virei vegetariano Eu estou nessa parte aqui, que é um ambiente mais fechado, vamos dizer, né? Vocês podem ver aí que o gráfico está muito da hora O jogo está rodando ali, ó, 60 frames por segundo Em 2K com tudo no alto e os modelos aprimorados Porque tem o modelo padrão, que seria no caso o que é utilizado nos consoles E, cara, roda super bem, super liso Vou até que na parte de fora, para vocês darem uma conferida, ó Aí, ó, aqui costuma dar umas leves engasgadinhas Aqui a gente vai conversar com o SEMA lá, caiu para uns 52 e tudo Mas logo mais estabiliza, entendeu? É que ele faz a parte de renderização da imagem aqui, dos cenários e tal E aí depois ele normaliza e fica tudo certo Mas essa é a melhor configuração que eu consegui ajustar para o meu PC, tá? Que eu estou rodando aqui na GeForce RTX 3070i, como vocês sabem Eu já disse aí no início Mas eu também estou utilizando um Core 5 de décima geração De 4.1 GHz A gente sabe muito bem que nos requisitos que foram liberados para a gente aí Pela própria Playstation Para rodar esse jogo no Ultra, 4K e tudo mais Nós precisamos de um processador mais forte Eu tenho 32 GB de memória Estou rodando o jogo no SSD Mas o meu processador, infelizmente, ele traz um gargalo, vamos dizer, para poder rodar E aí, cara, ó Vou só demonstrar uma parada para vocês Que é o seguinte Se eu mudar essas opções de configuração para o alto, para o Ultra, no caso Vou trocar aqui Ultra, 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 Ultra Vamos lá, vou aplicar Reparem que, ó O jogo, ele continua se mantendo De boa Mas em certos momentos Aqui, pelo menos, onde tem uma área mais aberta Onde tem mais física, mais partículas Mais vegetação Uma densidade maior, assim, né De elementos de tela Ele costuma Ele costuma, para mim Dar umas engasgadas um pouco maiores Sabe? E assim, eu particularmente não senti tanta diferença Do Ultra para o alto Algumas pessoas com os olhos mais atentos São mais hardcore em termos de gráficos no PC Podem acabar sentindo mais Mas eu acabei não sentindo E eu priorizei mais a questão do desempenho Mas vocês podem ver que nessa área aqui Tá rodando super bem É porque em momentos específicos Mesmo nos meus testes Rodando no Ultra em 2K Eu senti algumas diferenças, entendeu? Uma coisa que eu posso já adiantar para vocês É que esse aqui, cara Sem dúvida É um dos melhores portes Que o Playstation já fez Dos seus jogos exclusivos Eu fiquei muito satisfeito Com tudo que eles fizeram Aqui nesse Uncharted Dos PCs E aí, eu vou aproveitar Que isso aqui A gente está em um ambiente mais fechado Eu separei alguns saves aqui Específicos Para poder trazer para vocês Eu vou abrir esse save aqui Que é de Madagascar Que é numa área um pouco mais aberta Um ambiente super lindo Com muita coisa Para a gente poder Vislumbrar Vamos dizer assim Em termos de aparências e tudo E uma coisa que eu preciso destacar Aqui o load já está um pouco mais rápido Porque eu já fiz ele uma vez, tá? Os primeiros loads do jogo Eles costumam demorar um pouco mais Então essa questão do load Ainda não está muito bem otimizada Lembrando que a gente deve ter patches aí No futuro Até mesmo no dia do lançamento Que já vão trazer muitas melhorias Diferente dessa versão Que eu estou testando aqui Que já está muito boa, tá? Não estou dizendo que ela não está Mas ela tem alguns pontozinhos sim Que valem umas melhorias Aí, saca? Ó Aqui já é o cenário de Madagascar Cara, vocês podem ver Que está rodando super bem Com tudo no Ultra Em 2K, né? Eu não consigo rodar o jogo em 4K Já adianto para vocês Inclusive na nossa análise em texto Eu comento lá Que, poxa, é muito complicado Rodar esse jogo em 4K Devido ao meu processador Entendeu? E as configurações Que eles pedem lá mesmo Que eles colocaram os requisitos Necessários Para poder rodar esse jogo Em 4K Tudo no Ultra Mas vocês podem ver, cara Que está rodando super liso aqui Sabe? É igual eu falei Alguns momentos eu sinto Alguns engasgos Por estar tudo no Ultra Mas, nossa senhora Aqui do jeito que está Está maravilhoso Agora deu uma pegada Aqui agora Quando eu mudei muito rapidamente A câmera E esse é um outro ponto De destaque Que eu até falei Na minha análise em texto Para vocês A experiência desse jogo Com teclado e mouse É algo muito, muito da hora Porque, assim É de conhecimento de todos, né, manos? Que teclado e mouse É uma combinação Extremamente poderosa Quando se trata De jogos de tiro E com o Uncharted aqui Não é diferente Porque é um jogo De aventura Mas ele é um jogo Também de tiro Em terceira pessoa Então, a experiência Para mim Com teclado e mouse Nesse jogo Poder atirar Fazer as coisas aqui Nossa, é muito da hora E a precisão da mira Vira outra coisa Um ponto que eu tenho Só a adicionar De crítica Com relação A utilização do mouse Nesse jogo aqui É porque Eu tive que ajustar A sensibilidade De tal forma Que, às vezes Quando eu movi o mouse Muito rápido Em momentos de conflito A câmera Ela se movia Mais rapidamente Do que devia E acabava me atrapalhando Um pouco mais Nesses momentos aí De combate frenético E tudo Então, assim Esse é um ponto Que eu acho Que eles podem ajustar Também com patches Ou então Você pode ajustar A sensibilidade no mouse De uma forma Que não te atrapalhe Tanto dessa maneira Para mim Houveram um pouco Os problemas Nessa parte, tá Depois que eu ajustei A sensibilidade De uma forma Que me agradou mais Vamos dizer assim E agora, pessoal Eu vou fazer um pequeno corte aqui Para poder adicionar Um trecho de combate De tiro Onde tem coisas frenéticas Acontecendo Para vocês sentirem Como é que está Essa versão aqui Dos PCs Aí aqui, meus amigos A gente está em um trecho aqui Onde o bicho vai pegar Com a configuração em 2K Tudo no Ultra Como vocês viram ali E tal Para a gente poder ver Como é que vai ser O desempenho Em tiro mesmo Coisa frenética Muita coisa acontecendo Inimiga atirando Explosão e tudo mais Vamos começar aqui, mano Não vou nem ficar muito Com rodeio de stealth Essas coisas não Para vocês verem Aqui o bicho pegando No jogo, ó Toma na cabeça Ó, beleza Só tem que tomar cuidado Agora para não morrer Ó, isso tudo Em 2K No Ultra Em pouco Eles correram por aí Quase que eu vi Beleza Estou subindo Estou subindo Estou subindo Estou subindo Estou subindo Estou subindo Eu passo maior que a perna Aqui, nessa parte Fica quieto, tá bom? Ah, não vai não Beleza Beleza Boa Vou pegar umas balinhas Aqui de AK Ó, vocês viram que de vez em quando O mouse Ele dá umas guinadas Que não deveria E passa da mira Assim É isso que eu estava comentando A questão da sensibilidade Tomara que seja o fim Desses idiotas Sim Então assim É bom a gente ajustar A sensibilidade do mouse De uma forma Que quando a gente vai Mover ele assim Rapidamente A gente precisa, né De mover ele rapidamente Em momentos como esse A mira acaba não passando E isso é uma coisa Que às vezes acontece Pelo menos aconteceu comigo, né Da câmera Lei mais do que deveria Por conta da velocidade Que eu movo o mouse Mas assim Eu gosto bastante Pelo menos De jogar jogos de tiro Eu já estou acostumado, né A jogar jogos de tiro Em primeira pessoa Principalmente Nos PCs E em terceira pessoa, cara É muito da hora E o Uncharted Está sendo uma experiência Bastante agradável Para mim nesse sentido E aí, mano Em termos de bugs, tá Que o jogo tem, assim Cara, como todo porte de PC Ele vai apresentar Alguns bugs inicialmente Isso é uma coisa normal De acontecer E aí vão vir os pets E poder ajustar ele Com o tempo Entendeu? E aí o que que rola? De bugs que eu encontrei Foram pequenas coisas Como em alguns momentos De explosão Como vocês viram ali A fumaça fica um tanto estranha Alguns problemas de desempenho De tipo Dar umas engasgadas Meio esquisitas Em alguns momentos, né Frames de renderização Assim, tem hora Que atrasa um pouquinho Para poder aparecer Mas foram coisas bem pontuais As sombras do personagem De vez em quando Elas dão uns flicks, assim Fica aparecendo E sumindo Repentinamente Mas são coisas que Para mim, pelo menos Não atrapalhou em nada A experiência E de um modo geral, cara É um dos melhores portes Que eles já fizeram Do PC Em termos de exclusivos Do Playstation E isso aqui também Tudo que eu estou mostrando Para vocês Se aplica ao Lost Legacy Que é basicamente O Uncharted 4 Só que com uma protagonista Diferente Uma história diferente Que é a da Chloe Frazier Inclusive, eu vou mostrar Um trechinho rápido dele Aqui para vocês Para a gente poder encerrar Esse vídeo de demonstração Então eu vou fazer Mais um pequeno corte Aqui para a gente poder Continuar E cá estamos E cá estamos, meus amigos Aqui agora É o Uncharted The Lost Legacy Como vocês sabem É protagonizado Pela Chloe Frazier Junto com a Nadine Ross Que está junto com ela Aqui nas emissões E tudo E manos Está a mesma configuração Que eu utilizei Em 2K Com tudo ultra Para o Uncharted 4 A Thief's End Entendeu? Mesma coisa Que eu acabei de falar Para vocês Rodando a parada aqui Super bem Saca? E assim Não tenho do que reclamar Como eu acabei de falar Para vocês Para mim É o melhor corte Que eles já fizeram Para os PCs Desparado Ainda estou aqui Ótimo Que também foi um corte Que gostei bastante Que eles fizeram E o Uncharted Também está de parabéns A Iron Galaxy Foi a empresa responsável Para fazer esse corte Que também Se vocês bem se lembram Foi uma empresa responsável Para pegar o Killer Instinct Que era antigamente Da Double Helix Começou a ser desenvolvido Pela Double Helix E aí passou para as mãos Da Iron Galaxy E virou o que virou Porque o Killer Instinct Também no PC E nos consoles Que houve o desenvolvimento Antes dessa versão Do PC chegar Ficou assim Um negócio Primoroso Lindo Maravilhoso Então assim Se eu estou rodando Bem para caramba Aqui Nessa configuração De 2K No Ultra 1080p Eu acho que Eu não preciso nem comentar O quão legal O quão foda Vai ficar E mesmo no 1080p Fica maravilhoso O jogo Eu só não consigo rodar Em 4K Como eu disse para vocês Porque realmente O meu processador Não aguenta Eu precisaria de um processador Mais forte Poder rodar em 4K Com as configurações No Ultra E aí Eu rodando nessa configuração O jogo não consegue Se manter ali Nos 60 frames Ele fica caindo ali Para os seus 40 35 30 Até mesmo Menos do que isso Dependendo do ambiente Que eu estou jogando Aqui no momento Vamos lá Vamos dar uma dirigidinha Aqui rápida Para a gente poder Fechar o vídeo Vamos curtir a tranquilidade Pode ser Tem uma pergunta idiota Que novidade Como sabe que a presa Ainda está lá Ela já devia ter aparecido No museu Ou coisa assim E outra Não vi nenhuma exposição De coisa lá Nunca ouvi falar De coisa lá Antes desse trabalho É, Tom Na verdade A culpa é do último rei Jovem, afobado E se cavava Da riqueza do mundo Fez uma nova capitata Para cortar a presa Aí não, né E acabou chamando A atenção dos presos E a nossa E a nossa Reparem só Eu estou passando Por ambientes aqui, mano Com muita vegetação Densidade de partículas Água E muito mais Assim, sabe Está rodando super liso Sem nenhum tipo de queda Rodando a 2K Tudo em outra Lindo e maravilhoso Olha só Convenção de Flamingos Mesmo com esses animais Os flamingos ali A cachoeira e tudo Não caiu de maneira alguma Está sempre travada Aí nos 60 frames Então assim, cara O que eu digo para vocês é Se você não jogou Uncharted até hoje Se você não teve essa experiência Por não ter tido um console Playstation Alguma coisa do tipo Eu indico fortemente Eu indico fortemente que você compre Uncharted O legado dos ladrões Para PC Porque vai ser uma experiência Fenomenal O jogo está rodando super bem Algumas questões que eu critiquei No início aqui Como a limitação de opções De configuração Eles devem adicionar futuramente Em patches Mas cara Peguem sim Essa versão do PC E desfrutem dessa jornada Porque a otimização dele Está muito da hora Para mim É uma das melhores Que eles fizeram, né E novamente Eu gostaria de agradecer O Playstation do Brasil Por ter nos dado Essa oportunidade De testar o jogo A empresa Sempre fortalecendo O nosso trabalho Aqui no Meia Lua Agradeço de coração Por todo o apoio E obviamente Eu agradeço A cada um de vocês Queridos inscritos Pois sem o apoio de vocês Cara Isso aqui Não aconteceria Então Fica aqui A minha indicação Para vocês De Uncharted O legado dos ladrões No PC Comprem Pois vocês não irão se arrepender Espero que vocês tenham curtido E meus amigos Deixem seu likezão Se inscreve aí no canal Se você não for inscrito E deixem seus comentários Acerca do que vocês acharam De tudo que eu mostrei aqui Beleza? Eu vou ficando por aqui Um beijo Pra todo mundo aí E até mais E fuemos Meus amigos E aí